No início do grande expediente, a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Maria Cristina Dorigatti, usou o espaço da Tribuna Livre para falar dos 45 anos da entidade, das ações do Outubro Rosa e demandas das mulheres vítimas da doença. Agradecimento, gratidão pela comunidade que acredita no nosso trabalho. E agradecer também essa conscientização que a população está tendo no Outubro Rosa, no diagnóstico precoce de câncer. E também pedir aos vereadores olharem com carinho a todas as pacientes que submeteram a mastectomia e querem fazer a reconstrução mamária. Então, o direito que elas têm de fazer a sua reconstrução, mas poder fazer nas duas mamas. Então, esse foi o nosso pedido com o poder público e gostaríamos que fosse feito. O comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Jefferson Schmidt, apresentou aos vereadores cinco projetos voltados para a área operacional e de prevenção. Os três seriam voltados para a aquisição de armamento, lanternas táticas e a reformulação do nosso auditório, onde nós fizemos a parte de instrução aos nossos policiais para que eles estejam sempre bem preparados, tecnicamente, para bem atender a nossa população. E os outros dois são de prevenção, que é a Rede Catarina e o ProERD, onde nós estamos solicitando uma viatura para cada um, haja vista que eu, com os recursos próprios que nós temos no 10º Batalhão, eu não tenho dotação orçamentária para adquirir esses veículos. Preciso sempre estar buscando alternativas para que a gente possa manter essa frota para esse tipo de serviço preventivo. Aquelas mulheres que são alvo e vítimas de violência doméstica e aquelas nossas crianças na idade escolar do quarto ano e quinto ano para a questão quanto à prevenção às drogas e também à violência. O ex-vereador de Blumenau, Ivan Nats, eleito deputado estadual, usou a tribuna para falar sobre o resultado da eleição e os desafios que irá enfrentar na Assembleia Legislativa. Espero poder estar na Assembleia e atender os pedidos da gloriosa Polícia Militar, trazendo recursos para ajudar nesse fortalecimento da fiscalização, que é isso que pede aqui o comandante da Polícia Militar. No mais, a reivindicação das meninas da Rede Feminina em Combate ao Câncer, mais recursos para a saúde, já começando a exercer a função de deputado estadual. Nos pronunciamentos dos vereadores, o presidente do Legislativo, Marcos da Rosa, registrou a economia da Câmara de Vereadores em 2018 e falou da possibilidade dos valores serem direcionados pela Prefeitura a entidades. O nosso dever é sempre com muita responsabilidade cuidar do erário público. Nós já devolvemos no ano passado a economia que fizemos aqui na Câmara de cerca de 7 milhões de reais e muito embora o orçamento para 2018 tenha sido o mesmo, nós conseguimos economizar cerca de 8 milhões de reais. Mas nós não conseguimos carimbar esse dinheiro. Óbvio que nós vamos sugerir ao prefeito fazer algumas sugestões, muito embora a Prefeitura de Blumenau, assim como todas as outras do nosso Estado, estão com dificuldade no tocante às finanças, mas nós vamos fazer algumas sugestões, principalmente em relação à Polícia Militar. Vamos ver se a gente consegue de alguma forma ajudá-los, mas eu repito aquilo que já disse, o importante mesmo é a gente fazer essa economia e devolver o recurso economizado para a Prefeitura Municipal. O líder do governo na Câmara, a vereadora Alexandre Matias, repercutiu a informação anunciada pelo prefeito Mário Hildebrand em relação ao macadame usado nas ruas sem pavimentação. Vários vereadores levantaram esse assunto com relação à qualidade do macadame aqui na cidade e eu, obviamente, levei isso já de imediato ao conhecimento do prefeito Mário Hildebrand. Também levei a ele todas as solicitações que eu recebi enquanto vereador da cidade, da qualidade desse material e também, infelizmente, do baixo à qualidade das ruas de barro aqui da cidade. E ele, imediatamente, determinou que a Secretaria de Serviços Urbanos cancelasse, parasse, interrompesse toda e qualquer manutenção com o macadame existente até que seja feita uma análise desse material e que realmente se chega a uma conclusão de que se esse material é realmente um material de qualidade ou não. Então, nesse momento, está suspenso toda e qualquer manutenção com o macadame na cidade de Blumenau até que essa análise, e a gente espera que isso seja da forma mais rápida possível, essa análise, para que assim seja tomada uma decisão se continua-se com esse material ou se faz licitação de um material de maior qualidade. O Dia do Médico, comemorado nesta quinta-feira, 18 de outubro, foi lembrado pela maioria dos vereadores. Marcelo Lanzarim, que é médico, também parabenizou os colegas de profissão e convidou a comunidade para a nona conferência municipal de saúde. Uma saudação especial a todos eles, principalmente aqueles que estão atendendo a nossa população nas nossas unidades de saúde, nos nossos hospitais. Parabéns a todos os profissionais médicos pelo seu dia. E também aproveitei para estender aí o convite a toda a comunidade, a todas as pessoas que utilizam o sistema único de saúde. Nós estamos tendo aí no próximo mês as conferências regionais de saúde. Essas conferências vão tratar de vários temas, todos relacionados, obviamente, à saúde. E são encontros preparatórios para a conferência municipal de saúde que acontece em março. E que nós, nessa conferência, vamos tratar esses temas relacionados à saúde aqui do município e também eleger os delegados que representarão Blumenau na conferência estadual e na conferência nacional de saúde que ocorrem o ano que vem. Então, lembrar aqui e estender a todos o convite para participar das conferências regionais de saúde que ocorrem nas regiões e todos podem procurar as informações nas suas unidades de saúde e no seu ambulatório geral qual o local e horário da sua conferência regional de saúde.